E aqui é o Deus do Ifane, o seu verso que ia falar é fazer o beat, não venhas que Tentar imitar Podes vir cá tentar matar Eu sou tipo fênix É renascer Eu vou atrás de ti Mete duas bolas Até te foder Aqui é tropa MC Aqui é o cartel De sacola Não venhas tentar imitar Meu beat Não tentas irrimar A minha rima Não venhas tentar imitar Aquestas cenas Vou-te mostrar como é aquela palavra Seriamente Não venhas tentar imitar A minha rima Eu desde o inferno sou eu Eu vou-te levar a tua alma Fica encostado da minha estante Até morres por mais Não venhas comer por mais Eu cada vez aumento por mais Não venhas tentar rimar Eu com a tua chora Quatro paredes no buraco Cada vez elas são por mais Eu imito em por mais Eu desde o inferno Tu estás aí a reclamar Agora isto é para ti É de Não venhas tentar matar Nem venhas tentar inventar Tu cada vez tentas imitar Cada vez morres por mais Não venhas chorar Não venhas tentar imitar Para chegar no progresso Tens muito a evoluir Como mais arroz Cervejão Eu no momento onde cheguei Não foi com a tua ajuda Nem é assim que Tentei rimar O sentimento está a fluir É rima está a evoluir Agora vou-te mostrar Como é que é a vida Nesta vez eu vou-te apanhar Ainda mais É de Vais te foder Cada bala vou-te meter Até vais chorar por mais Até vais A tua faca vai imitar Eu vou-te meter a furir Sem a ajuda dos outros Não venhas tentar imitar Minhas cenas Bias genas do AK Eu mato aqui duas balas E tu ainda ficas a chorar